Stanley, ó, valeu, viu a força que você deu na segunda-feira, que a prefeitura veio aqui ontem, na quarta-feira, e fez a limpeza aqui do capim, que apinou tudo. Dá uma olhada aí, agradeço, tá o apoio. A melhor tarde do mundo pra você, Minas Gerais! Muito obrigado pela companhia, muito obrigado pela audiência, muito obrigado, prefeitura! Coloca de novo, ó lá, ó lá! Muito obrigado à prefeitura por ter feito a capina, eu estava louco, alucinado pra empunhar uma inchada de 12 libras, ao sol do meio-dia e 30, de um sábado perdido no calendário dos meus dias, pra poder limpar, a prefeitura me privou dessa alegria, foi lá e fez a limpeza que tinha prometido. Eu cobrei, tinha prometido, não fizeram naquela ocasião, fizeram no dia depois, mas, Luiz, assim, muito obrigado. Daqui a pouquinho, a gente vai pra lá, pra poder mostrar mais essa prestação de serviços do seu Alterosa Alerta. Vem comigo, Minas Gerais! No programa de hoje, você vai ver o momento exato de um acidente. O motorista perdeu o controle da direção e tombou a carreta no canteiro central. É daqui a pouquinho... Olha isso aí, Minas Gerais, que coisa de dor, eu tenho dor, eu não gosto de estranho. Sei que coisa que você tem agora pra eu ver aqui, mas eu sei que estão em casa que aguentam ver, eu não aguento nada, eu sou frouxo pra isso. E você vai ver também a cara de pau de um homem, em um menor de idade, que estavam escondendo uma sacola lotada de pinos de cocaína, bem na horinha que a minha poliçada chegou. Aí, o pulão foi na hora, foi já, foi no ponto. E aí, Minas Gerais, detalhe, 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 eu tive no CIA esses dias atrás aí, e fui ver, esses meninos são tratados com carinho lá pelo pessoal. Vocês precisam ver que beleza que é, por isso que eu aqui estou com o crime todo dia, não é não? Vem pra cá, minerada. Você se lembra desse local? Mato, dessa quadra? Lembra? Pois é, pois é, depois da primeira reportagem, nossa equipe voltou ao local, e olha só como eu fiquei quando nós chegamos lá, e vimos que a promessa da prefeitura que era de arrumar o lugar, não tinha sido cumprida, olha só. Eu quero fazer um trato com essa, com essa região, com os amigos que estão ali agora. Nós vamos conseguir, obviamente com toda, o diretor mandaram levar uma pizza, não era bolo, era uma pizza. Vem, pra poder provar pra vocês que é possível fazer, que é possível fazer, nós aqui do Alterosa Alerta, vamos limpar aquele local. Põe as imagens dele sujo pra mim, nós do Alterosa Alerta, nós do Alterosa Alerta, vamos limpar. Eu não sou candidato a nada, o que eu preciso é que vocês saibam que quando a gente, quando a gente se propõe a fazer, a gente faz. Aí, eu já falei pra você que o Alterosa Alerta é um programa que além de gritar junto com você, reivindicar melhorias, nós também buscamos a solução pra sua denúncia. Mas é em tempo real, é sempre em cima da hora, e é exatamente isso que eu vou te mostrar agora com a repórter Júlia Martins, que está no bairro Jardim Filadélfia, na região noroeste. Júlia, como é que estão as coisas por aí? Olha ela aí. Stanley, eu tô rindo à toa, Stanley. Eu tô muito feliz porque nós tivemos mais um avanço aqui na quadra do Conjunto Jardim Filadélfia. Ali onde eu estava, antes era impossível de entrar, Stanley. Era muito mato, o mato estava maior do que eu, e agora não tem mato mais. A capina foi feita, a gente agradece a prefeitura, os moradores estão super felizes, porque agora eles podem, inclusive, sentar na arquibancada. Quando eu vim aqui no primeiro dia, era a coisa mais difícil sentar aqui, porque estava tudo sujo de lixo, não é isso, Alexandre? Tinha lixo, tinha mato, e o pessoal não estava podendo nem sentar. Agora, olha ali que bonitinho, Stanley. Todo mundo sentadinho ali, sorrindo, feliz. Alexandre, mais um passo, né, Alexandre? Mais um passo dado nesse processo. Excelente. O Stanley, nós gostaríamos de agradecer, sim, seu empenho, de ter facilitado isso pra gente. A prefeitura ia demorar um tempo, estava programado pra setembro vir aqui. Então, agradeço você, a população que agradece, e a prefeitura também, né, ter acreditado no trabalho seu aí da TV. Ô, Stanley, é isso mesmo, a gente agradece, mas eu não posso deixar de falar que a reforma também é muito importante. Olha, a quadra, ela está com o arame estragado, ela precisa de uma reforma. Aqui, a gente pode observar? É só pra não esquecer, viu? Pra não esquecer e pra gente lembrar. Olha aqui, ó, os arames estão todos arrebentados, as crianças jogam bola aqui, às vezes a bola cai na casa da vizinhança. E outra coisa, tem buraco na quadra, a própria arquibancada pode ser reformada. Então, assim, Stanley, eu quero voltar aqui pra comemorar o resultado, a conclusão da reforma também, né não, Alexandre? Exatamente, nós contamos com isso, o pessoal da prefeitura teve aqui, falou pros moradores que dentro de três meses devem colocar a iluminação, começar uma reforma aqui. Estamos aguardando o senhor Calil e Regional Noroeste. Isso mesmo, então a gente vai continuar cobrando e esperando e vindo aqui comemorar toda vez. Obrigado, Júlia, mais uma vez. Agora com vocês, tá, Alex? Valeu, querida, obrigado. Obrigado à prefeitura, obrigado à Regional Noroeste. Fomos pegos de surpresa e é assim que tem que ser, né? Ninguém tem que combinar nada comigo porque eu não combino nada com ninguém. Eu não faço nenhum tipo de referência ou deferência por um serviço bem feito. E acho que as coisas estão caminhando e é assim que se faz, é aos poucos, é com zelo, é com calma. Existem coisas pra fazer, a prefeitura está dizendo o que vai fazer e como eu disse há pouco tempo atrás, eu não tenho ainda nenhum motivo que desabone a postura da administração de Belo Horizonte sob as demandas que eu coloco aqui na tela. Tem que melhorar a quadra? Tem. A informação que eu tenho é que irá melhorar, então não tem nada que desabone a atual administração. Então, portanto, eu vou deixar, vou parabenizar a prefeitura, quero agradecer em nome dos moradores do bairro pelo empenho em primeiro retirar o lixo, em segundo, em retirar, agora fazer a capina, e espero que nos próximos dias, dentro do cronograma de vocês, vocês possam, obviamente, nos convidar novamente a mostrar aí assim a quadra com a instalação elétrica feita, iluminação e a recuperação da tela. Acreditem se quiser, acreditem se quiser. O menino que está jogando bola, ele não pratica crime. A criança que está jogando uma peteca, ela não está praticando crime. A quadra que envolve nos finais de semana os pais, e isso traz uma ligação forte na família, e aí vocês podem ter certeza que o índice de criminalidade, sobretudo de adolescentes infratores, vai cair sensivelmente. Quer me dar a honra de entregar o seu problema para nós? Por favor, mande para mim a sua mensagem. Está aqui o nosso alerta zap, 31 99752 0869. Uma querida amiga, agora, assistindo uma matéria sobre dificuldades dos cadeirantes, que nós veiculamos ontem, citou um endereço, a Maria Emília está aqui acessando o nosso Instagram. Você pode enviar mensagens para o nosso Instagram, porque a Emília, do Manu, acabou de me falar que ela está com 1.300 mensagens ainda para poder responder. Então, esse é o nosso alerta zap. Por favor, continue mandando. Mas eu te dou outras alternativas. Você fala comigo no Facebook, o programa é assistido todos os dias por uma equipe inteirinha, tá? Nosso Facebook está à sua disposição, que é facebook.com.br alterosaalerta. Nós temos o nosso canal no Instagram, também à disposição para você, arroba alterosaalerta. Mande o senhor enviar mensagem lá, tá, galera? Tem o meu pessoal, eu respondo todo mundo, e marco os meus profissionais, que é Stanley Guzman TV. Fique à vontade para poder conversar comigo. E nós temos o nosso canal no YouTube, à sua disposição, youtube.com.br alterosaalerta.minas. Já falei que se até o final do mês de agosto nós tivermos mais de 30, coloca para mim a tela cheia, alcançarmos 30 mil seguidores no YouTube, entre esses 30 mil eu vou sortear 3 mil reais, tá bem? E lembre-se que você vai participar comigo todos os dias, sempre, na próxima terça tem mais sorteio, e aí já viu, a festa está garantida. Vem comigo, minerada. Três criminosos foram presos em um ponto de ônibus, na madrugada desta sexta-feira, em Santa Luzia, na região metropolitana aqui de BH. Eles estavam, Minas Gerais, com galões de combustíveis e um isqueiro dentro de um carro. A polícia suspeita que eles estavam esperando algum coletivo passar para atiar fogo. A reportagem é da competente até o Correia. Vamos ver. A polícia militar foi acionada por moradores que desconfiaram de um carro que estava parado próximo a um ponto de coletivo, no bairro Fazenda, aqui em Santa Luzia. Segundo informações desses populares, outros dois homens estavam no ponto de ônibus, um deles com o galão de gasolina. Os militares foram até o local e, quando chegaram, todos saíram correndo. O carro seguiu pela avenida e foi perseguido pelos militares. Três homens acabaram sendo presos e um conseguiu escapar. Os suspeitos foram trazidos aqui para a delegacia de Santa Luzia e aguardam para serem ouvidos pelo delegado. O material que estava dentro do carro também foi apreendido. Três galões, sendo que um deles estava por metade com gasolina. Os homens disseram aos militares que são da Ocupação Vitória e que estavam apenas passeando pela região. De acordo com o boletim de ocorrência, o carro era um Fiat Premium que está com a documentação vencida e foi apreendido. O homem que dirigia não tem habilitação e também não explicou por que o grupo estava com os galões no veículo. Também foram apreendidas três facas de uso doméstico, um machado, porções de drogas e um isqueiro. Pois é, Minas Gerais. E aí, tudo isso vem pareado, vem colado com essas denúncias que o Alterosa Alerta tem feito com exclusividade para você, trazendo falas de presos que, segundo eles, abro aspas, se dentro dessa semana que termina domingo, o prazo deles é segunda-feira, tá certo? Se não forem atendidas as expectativas e as demandas dos presos, Minas Gerais, Belo Horizonte, região metropolitana, iria provar daquilo que eles chamaram de tocar o fogo. Tocar fogo, tocar o rebu, tocar o terror, na verdade. Aí, hoje pela manhã, até o Correia consegue trazer para você esse assunto. Galões com combustíveis, isqueiros, armas brancas, artefatos, machado, com pessoas que estariam fazendo o que com isso? Fazer uma fogueira, passar um João? Já passou. Então, está aí, mais uma vez, a TV Alterosa, o Alterosa Alerta, o jornalismo da TV Alterosa, saindo na frente e mostrando para você não só a relação que nós estabelecemos com você esperando segunda-feira, não é vender nenhum tipo de caos, não é isso? Espero que não aconteça, que seja mais uma falácia, mais uma conversa fiada desses bandidos que estão presos. Mas e se não for? E se não for? E se, segundo, nós amanhecermos cheios de problemas? Que prazer que eu vou ter em falar que eu avisei. Um, um, mas infelizmente eu avisei. Agora, eu quero avisar para você também que é bandido. É você que é criminoso e acha que pode se dar bem e vai se dar bem em todas. Não, a sua casa vai cair, como diria Renato Rios Neto. A sua casa vai cair. Olha só a ousadia desses criminosos. Uma quadrilha invadiu um hospital e roubou cerca de um milhão em medicamentos. Até agora ninguém foi preso. Acompanha comigo. Câmeras de monitoramento flagraram o roubo. Depois de render os seguranças do hospital, um dos criminosos libera a garagem para a entrada de uma van branca, que estava estacionada na rua. Em poucos minutos, o bando enche o veículo com sacos e caixas de medicamentos. Outra câmera registra o momento em que dois suspeitos fogem de carro. E a van passa logo em seguida. Pelo menos seis homens participaram do roubo estimado em um milhão de reais. Até agora ninguém foi preso. A polícia investiga se a quadrilha teve ajuda de funcionários para conseguir informações sobre o funcionamento do hospital. Tudo leva a crer até o presente momento que eles agiram com informação privilegiada. Estavam muito seguros no que estavam fazendo. Fizeram de forma extremamente calma e profissional. O hospital São Paulo informou que o roubo dos medicamentos não vai afetar o atendimento aos pacientes. Pergunto para você, ou esses bandidos são donos de farmácia, concordam? Ou eles são donos de farmácias e aí eles não vão ser, vão colocar os produtos roubados por eles nas farmácias deles. E aí eu posso falar com propriedade, porque durante três, quatro, cinco anos eu trabalhei com uma rede de drogarias no Rio de Janeiro e via o enorme volume de assaltos a carros e transportadores de medicamentos. Sei que o destinatário final disso eram farmácias aí da periferia, enfim. Mas ou esses caras são donos de farmácia, me perdoem a franqueza, esperem eu concluir meu raciocínio. Ou eles já têm para quem entregar. Porque você não chega, por exemplo, com ácido acetil salicílico, um AAS, numa feira da Toshiba. Toshiba? Ô, vendendo a AES, não faz. Com uma carga dessa, não faz. Tem que ter alguém para comprar. Tem que ter alguém para comprar. Por isso que eu venho insistindo no fato de que, se os nossos pré-candidatos, que vierem a ser candidatos e que vierem a ser eleitos, votarem a lei que aumenta o tempo de pena e punição para quem for pego sobre o crime de receptação, nós vamos ter uma diminuição sensível no crime de roubo e furto. Porque o aladrão não vai ter para quem entregar. Sobretudo, crimes desse tamanho, com essa grandeza de caixas de deslocamento, de logística. Mas como eu falei, às vezes você acha que todo dia o bandido precisa bem. Muito pelo contrário. Está na cadeia já um homem suspeito de fazer a limpa em uma loja de celulares em Sarzedo, na região metropolitana de BH. Olha só. Está vendo aí? O cara, câmeras de segurança, flagraram toda a ação, Minas Gerais, desse cara de pau que age na maior naturalidade. Está aí. Ele desce do carro, tranquilo, põe um boné, tranca o carro. Esse de baixo aqui. Atravessa a rua naturalmente. Essa era a segunda ocasião em que ele ia roubar em menos de duas semanas. Essa ocasião aí. Ele chama o cara que está do lado. Senta aí. Senta aí que a minha sócia vai buscar. Minha sócia oculta vai buscar meu material, porque eu sou ladrão. Eu vim buscar a minha parte do negócio. Cadê a arma na mão dele? Não tem. Mas ele já mostrou que tem. Se alguém sair dali de dentro e dar uma cacetada na cabeça desse monstro, ninguém vai ver nada. Cadê a arma na mão dele? Não tem. Está segurando a sacola. As 10 horas da manhã, do dia 2 de agosto de 2018, em Sarzedo. A menina é tão passiva, coitada, que ela não consegue reagir em hipótese alguma. O cara está com a arma na cintura, poderia ser rendido facilmente para alguém que tivesse habilidade, e ele sai da loja com prejuízo imenso, entra no carro e vai embora. Só que aí, a minha poliçada foi racionada, fez o rastreamento, localizou e prendeu. Para dizer que bandidagem em Minas Gerais não tem vez. A minha homenagem aos meus irmãos aí, que estão mostrando o rosto, porque são pais de família. São pais de família, são homens decentes, homens de bem, que voltam para casa com seus salários parcelados, mas ainda assim não deixam de trabalhar, voltam para casa com seus salários, com dificuldade, inativos, sem receber, mas voltam para casa para trabalhar, mas o bandido não tem obrigação de virar posto. Se eu fosse levar a ferro e fogo, eu diria, policiais, guardem o rosto para poder proteger a privacidade de vocês, e mostrem o vagabundo para que toda a comunidade possa saber quem ele é. Mas não, a lei, essa lei ordinária que nós temos, diz que o bandido, quem faz a prisão é obrigado a se identificar, mas o bandido não é não. Pode ser assim, eu vou falar somente na presença de um juiz. Tá bem? A lei foi feita pelos bandidos, ou por boa parte deles, para os bandidos. Não adianta querer brigar comigo, porque dessa lei eu também entendo. Um homem foi preso e o menor apreendido com uma sacola lotada de pinos de cocaína em Santa Luzia, na região metropolitana de BH. De acordo com a polícia, eles estavam em um local conhecido como ponto do tráfico. Olha só. Os dois rapazes foram detidos num ponto conhecido de tráfico em Santa Luzia. Segundo a PM, o adolescente de 16 anos já havia sido apreendido três vezes pela mesma situação. O outro detido teve apenas o primeiro nome revelado, é Felipe. Ele escondeu o rosto com agasalho e preferiu não explicar nada. Vocês estavam vendendo ou estavam usando? De acordo com a PM, os suspeitos estavam com esta sacola cheia de pinos de cocaína e tentaram jogar fora quando viram os militares. O que você está fazendo lá? Ah, não sei. Estava usando, estava vendendo? Ah, se eu te dar era possível, eu não sei de nada não. Ó, segundo a polícia, terceiro vez você é apreendido. Ah, não sei, não sei de nada. Não sei de nada. Eu não sei de nada. Ô, meu tio, e a camisa do boêmio? Ó o irmão metralha aí, ó. É, ué. Tá tudo aí. Tá fácil de identificar quem são os bandidos. Esse cara já sabe brincar com isso aí desde criancinha. Hein? Vamos mudar de assunto. Deixa eu dar uma relaxada aqui. Deixa eu te entregar uma notícia boa. Está a todo vapor a liquida Silviano Brandão. A rua dos móveis de primeira grandeza aqui de BH e região metropolitana. Uma mega liquidação com descontos de até 50%. Se você está pensando em comprar móveis novos, a hora é essa. É essa. Porque a Júlia Martins foi lá, conferiu e eu coloco agora uma tela pra você. Vem comigo, Minas Gerais. Atenção, 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 atenção pra notícia que eu vou dar agora. Este é o último fim de semana da liquida Silviano Brandão. Móveis e artigos de decoração, tudo com até 50% de desconto. Corre pra cá, não perca essa oportunidade. Eu vou conversar com o senhor Kleber e ele tá me contando aqui que é de verdade. Os descontos são bons mesmo, não é isso, senhor Kleber? Realmente, nós estamos com uma promoção já pela quinto ano consecutivo e um desconto especial mesmo. Todos os clientes podem comprovar isso aqui. Todas as lojas com todos os descontos impossíveis de acreditar. São realmente uma oportunidade e aproveite porque sábado, domingo até as 14 horas e sábado até as 18 horas. E além disso, não é só desconto, tem promoção também, viu? Olha aqui, quem fizer compras de no mínimo 500 reais, cada compra de até 500 reais, vale um cupom que você pode ganhar um Fiat Move. Então, compras de no mínimo 500 reais, você ganha um cupom e concorre a um carro zero, não é isso, senhor Kleber? Exatamente. Aproveitem essa oportunidade. E agora eu vim visitar uma loja que nos remete às paisagens de Minas. O nome dela é Paragens de Minas e ela também está participando da promoção da Liquida Silviano Brandão. Eu vou conversar com o Jonei e ele vai contar pra gente um pouco do que o consumidor vai encontrar aqui. Isso mesmo, Júlia. Descontos de até 50% e você ainda pode ganhar um carro zero. Nós temos peças, rack, aparadores, guarda-roupas, pronta a entrega. E essa promoção, lembrando, vai até domingo às 14 horas. Seu Jonei, todo mundo que comprar vai participar da promoção do carro? Não, Júlia. É importante dizer isso. São empresas credenciadas, lojas credenciadas, são as únicas que sorteiam esse carro. São as participantes da loja, da promoção. Então é importante que saibam disso. Essa sim, até 50% de desconto e você ainda corre o risco de ganhar um carro zero. E são muitas lojas participantes da promoção. O consumidor que vier aqui no fim de semana vai encontrar muita opção. Eu vou conversar com o Alessandro. Ele é diretor da Câmara Setorial da Avenida Silviano Brandão. E vai contar pra gente. Alessandro, qual que é a importância da Câmara pro comércio, pro desenvolvimento e pro fortalecimento do comércio aqui na Avenida? Bom, a gente coordena todo ano o evento da Liquida Silviano Brandão. Já é o sexto ano e com o apoio de todos os lojistas a gente consegue incrementar muito o comércio durante esse período. Trazendo ofertas e o carro que a gente também tá sorteando aqui durante todo o evento. E qual que é a expectativa pro último fim de semana de promoção aqui? A expectativa é muito boa. Acreditamos que a gente vai bater as nossas metas relativas ao ano do ano passado que a gente teve um aquecimento da venda durante esse período também da Liquida Silviano Brandão. E o pessoal já está aproveitando a promoção. A dona Graça tá aqui e tá me contando que veio correndo pra aproveitar. Não é isso, dona Graça? Você tem que aproveitar, né? Ver como que são os preços e tudo e aproveitar a oportunidade pra ver o que tá faltando em casa. E aí, gostou dos preços dos discos? Ah, tô chorando mais alguma coisa aqui, mas tô gostando dos preços. Então é isso, gente. Vamos aproveitar a promoção porque é só até domingo. Corre pra cá. Então você tá precisando fazer aquele bom negócio, trocar aquele sofá, aquela cadeira, aquela mesa de jantar. Enfim, o móvel é Liquida Silviano Brandão. Não tem outra alternativa. Aproveite o final de semana, vá e faça bons negócios. Obrigado a vocês aí por confiarem em nós aqui no anúncio desse momento. Tão bacana aí no comércio da Silviano Brandão. Câmeras de segurança registraram uma rastão no meio da rua próximo a um condomínio de luxo. Os ladrões tocaram o terror e você acompanha comigo. Vamos ver. Nas imagens, duas motocicletas com quatro suspeitos circulam pela via até bloquearem o trânsito. Três veículos param e dois homens agora nas imagens descem das motos. Armados, eles começam a recolher os pertences das vítimas. Logo depois, os ladrões deixam o local. E até o momento, ninguém foi preso. Bora ver de novo, Minas Gerais? Bora. Pode colocar até o áudio, inclusive. Bora ver de novo. Olha a rapidez. Duas motocicletas com quatro suspeitos circulam pela via até bloquearem o trânsito. Três veículos param e dois homens agora nas imagens descem das motos. Armados, eles começam a recolher os pertences das vítimas. Logo depois, os ladrões deixam o local. E até o momento, ninguém foi preso. Eu queria era que você percebesse o carro vermelho passando no fundo. O carro vermelho... Tira o áudio pra mim, Tiago. Olha lá. O cara para de moto. Olha lá. A base toda pronta. Ele pegaria um, pegaria dois, pegou três. Olha lá. O do meio tá travado. Olha o vermelhinho lá atrás. Olha o vermelhinho lá atrás. Olha lá. Olha lá. Viu que era bagunça? Vazou. Contra mão. Entendeu? Percebeu que era assalto? Vazou. Agora, quatro pessoas, quatro bandidos, saem de casa com uma estratégia dessa, com uma disposição dessa. Aí, se o motorista ali, ó. Se esse primeiro motorista atropela esse canalha, acelera e atropela esse canalha, não é pra fazer isso, mas se ele fizesse isso, ainda ia ter que responder prejuízo do carro. Porque a vida de um monstro vale nada, não, mano. Aí, vira do bandido desse de moto. Ele pode falar o que quiser de mim. Aí, vira do cara. Ele vale nada. Ele pode passar por cima e dar ré. A minha opinião é essa. O cara tá voltando de casa, trabalhando, com a família, criança de colo dentro do carro. O cara é trabalhador, decente. Aí, vai ser assaltado por quatro motociclores, quatro motoqueiros, bandido. Olha lá. Passa em cima dele na hora. Pode passar e dar ré, velho. A vida de um cara disse, não vale nada. Não vale nada. E você que é bandido, vai pra mim. Aqui. Você que é bandido e que ficou mandando uma mensagem pra mim aqui, fique sabendo de uma coisa, meu velho. Você não tá aí porque você quer. Ou melhor, você tá aí porque você quer. Ninguém te obrigou a ficar dentro da cadeia. Então, se tem 40 dentro da cena, o problema é de vocês, velho. Eu não tô nem aí. Tinha que pôr 60. Tá com 40% de sarna aí dentro? Pra mim, tinha que ter 100%. Porque ninguém tá aí porque eu quis, não. Vocês estão aí porque vocês mataram, estupraram, roubaram. Tá certo? Então, chega desse assunto comigo aqui, tá certo? Quer pôr fogo em Minas Gerais? Pode pôr fogo em Minas Gerais. Pode pôr. Quer falar desse assunto aqui mais não, meu diretor? Acabou esse assunto pra mim. Pode vir de Jesus que eu não vou pôr essa porcaria no ar mais. Pode vir de Jesus. Não me pede pra colocar esse trem no ar mais não. Quero que tenha superaltação sim. Pode ter 500 presos lá dentro. Eu não tô nem aí pra vocês. Tá certo? Meu seguro de vida tá em dia. Se eu morrer, pra mim a minha mulher fica mais rica do que eu vou ter ficado nos próximos 10 anos. Eu não quero saber dessa conversa mais não. Então, preso pra mim tem direito a passar o que ele tá passando. Porque nenhum preso nesse Brasil sabe que é TTF que tá dentro da cadeia. E não para de chegar preso pra poder entrar. Então não vem que essa conversa vier pra mim do meu lado mais não. Falei ou não? Coloca depois pra mim no portal AI. Coloca pra mim depois no TV Alterosa. Pra todo mundo chegar depois e ver. No programa que o Estânio apresenta não tem essa conversa mais. Nem de manhã nem de tarde. Qual o direito que o preso tem? Gente, ó. Qual o direito que o preso tem? Ah, não, Stanley. Você não está sendo justo. Mas imagina o vai aí, Chandler. Dos caras roubando os homens de bem. Ó lá. Gente, tá faltando pouquinho pra eu aparecer nesse site de fofoca aí. Não que eu falo um palavrão. Não, daí tá badurinho na minha boca. É. O Thiago, você matou de pau. Ô, 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 diretora, volta pra mim. Bom, tira o áudio do fundo. Obrigado. Matou de pau. Matou, ficou bom? Ficou bom? Porque geralmente a gente fala o palavrão, né? Mas com esse negócio da leitura labial, aí não tem jeito. Aí eu vou falar assim, eu quero que esse bandido vai tudo pro... Tá bom. Fica combinado assim. Quanto tempo eu tenho? É. É a última novela da Globo, que rei sou eu. Que rei sou eu não. Se Deus salve o rei. Todo dia. Adorei o Afonso. Rei Afonso. É aquela moça namorada do Neymar. Rei Afonso. Ah. Afonso. Seja Afonso. Parece a Paula Fernandes cantando. É. É, é. Misericórdia que pariu. Ah, foi. A Tata Werneck, aquele moço bonito. Mas eu achava bonitinha, eu quero falar o rei Afonso. É. Foi a rede social pra mim que eu vou buscar minha minerada toda. Foi a rede social pra mim. Foi a rede social pra mim. Põe aqui, ó. Alerta zap. Fala comigo. Vou matar essas duas meninas de tanta responder alerta zap. Pior que elas falaram comigo assim, é que o negócio é o seguinte. Tem, tá chegando umas fotos. Que você falou que agora é o menino que tá tomando conta. Tá chegando uma... É. Fica tranquilo aí, galera. Pode colocar o arrastão na tela agora. Vocês querem que eu falo? Vou falar que a gente é bancária agora. Afina aí. Pra vocês poderem chegar junto comigo. As meninas começaram a falar que tá aqui. Elas tão tomando conta do zap zap. Mas só apareceu uns homens fazendo nudes. Ela é, filhinha. Olha lá. É. Aqui. Vem pra cá. Minerada. Vem comigo, fazendo um favor. Porque aqui a gente tem que... A gente briga muito. A gente também dá boas gargalhadas. Então é assim que eu quero chamar meu estado. Vem comigo. Vem comigo, Minas Gerais. É a melhor tarde do mundo pra você. Muito obrigado pela companhia. Eu tenho uma notícia espetacular pra todos vocês que trabalham comigo na Alterosa Letra. A TNN tá de férias a partir de segunda-feira. Então nós podemos escolher a mais geral. Porque aí ele não vai ver a Alterosa Letra de férias. Né? De férias não. O senhor é... Ah, o senhor... É, Mênio. Vamos ver se ele vai chamar comigo aqui. O senhor... É, o senhor assiste aqui. O senhor adora. O senhor tem que assistir. O senhor... É... Mas o senhor de férias não perde esse tempo, não. Né? Daqui a pouquinho ele vai falar. Deixa eu ver. Daqui a pouquinho ele chama. Ó, Minas Gerais, boa tarde. Obrigado pela companhia. Obrigado pela audiência. Eu tô falando aqui de direito de preso. Já tem uma semana que eu tô com nojo desse treino, né? Mostrei um assalto. Eu vou reprisar daqui a pouquinho de novo. Reprisar tem que ser de novo. Pode ser pela primeira vez, né? Mas homens fortemente armados explodiram três agências bancárias em Carmo do Rio Claro, no sul de Minas. O comércio da região também foi alvo dos bandidos. Houve troca de tiros com os militares. É mais uma cidade que sofre. É mais uma população que dorme apavorada. E os caras querem todo o direito do mundo depois que são presos. Põe na tela aí. Estilhaços espalhados pelo centro da cidade. Moradores assustados com a madrugada violenta. Foi um terror na cidade, né? Tiveram aqui cerca de oito marginais fortemente armados. Nessa madrugada nós tínhamos duas viaturas policiais, com dois policiais cada resultando em quatro policiais. De acordo com a polícia, o alvo inicial foi o Banco Itaú. Mas o grupo não obteve sucesso e teria seguido para a Caixa Econômica Federal. Essa agência foi a mais danificada. Repare a fachada toda destruída. A Caixa Econômica Federal, como nós sabemos, também não armazena dinheiro após as dezoito horas. Tudo entende que eles também não conseguiram o seu sucesso. Após isso aí, eles, não contentes, invadiram algumas lojas na área central da cidade. No trajeto, esta loja de perfumes foi alvejada. Neste outro comércio, a ação foi flagrada pelas câmeras de segurança. No vídeo, um dos criminosos aparece entrando e saindo do estabelecimento por quatro vezes. O alarme disparou e a audácia do suspeito foi grande, que atirou contra o equipamento. Eles atiraram um alarme na nossa gaveta, tentando pegar a quantia que tinha em dinheiro. Infelizmente, foram mais de sete tiros aqui na nossa loja. Como vocês podem observar, a agência do Banco do Brasil não foi atingida. O Banco Cicobi também não foi danificado. A polícia acredita que os criminosos tinham pressa para fugir e não serem identificados. Na fuga, eles também explodiram o posto avançado do Banco Bradesco e atingiram mais dois comércios. O valor do dinheiro levado não foi divulgado. Além disso, a quadrilha ainda trocou tiros com os militares. Quando os marginais estavam na agência, no posto do Bradesco, os policiais estavam no ponto estratégico, já aguardando essa quadrilha para tentar prendê-los. Foi quando os marginais perceberam a presença da polícia militar e, na tentativa de fuga para fugir, eles dispararam contra a nossa guarnição, as nossas guarnições. Depois de tudo isso, a polícia segue atrás dos suspeitos que ainda não foram encontrados. Olha, um veículo era um veículo de sedão escuro e uma caminhonete. Não tivemos êxito ainda em verificar as placas desse veículo. Nós vamos tentar isso aí por meio de monitoramentos pela cidade, para tentar descobrir a placa desse veículo, que em sua maioria também são produtos de crime, ou seja, roubados em outras cidades, para uso disso aí, certo? Eu acredito que nas próximas horas, no próximo dia, eles vão chegar nos marginais que fizeram esse crime aqui na nossa cidade. Minerada, vem comigo então. Um abraço para o governador Valadares. Aí, você pega os caras e prendem. Nós prendemos os caras. O promotor vai, faz a denúncia, o juiz vai, julga, o Ministério Público, o delegado, todo mundo faz seu trabalho bacana, o juiz vai e condena, o desembargador vai e confirma, põe os caras na cadeia. Hoje, fizeram isso hoje. Desde terça-feira, eu estou falando para todo mundo que não está fácil ficar preso. Segundo quem está preso, a maçã, a fruta que tem que ir para eles no almoço. Não está em boa, é vencida e estragada, segundo eles. Mal sabendo eles, que durante muito tempo, eu tratei dos meus porcos lá no patrimônio dos Carneiros e Muriaé, buscando, vou dar os nomes aqui, não é jabá não, para poder ser testemunha. Buscando no mercado do lar, do Osmany Gouveia, a Rita, que me segue lá de Eugenópolis, de fora, Muriaé. A Rita, Osmany, Orleuzinho, que tem supermercado lá em Eugenópolis hoje. Eu ia até o supermercado do lar buscar, em potes de margarina assim, as frutas. E eu, eu, estou vivo aqui para dizer que eu recortava a parte boa, lavava direitinho, higienizava e eu consumia. Tem provas disso, mas as frutas que vão para essa canalhada que está presa, essas frutas que vão para essas canalhadas que estão presas, tem que ser fruta boa. Eu perguntei e vou repetir, põe as imagens do estrago que esses caras fizeram. Eu vou repetir para você. Um abraço enorme para os amigos do estacionamento, ali na, eu esqueci o nome da rua, que chega perto do hotel, o Otom Palace. Um abraço para todos vocês ali, eu parei meu carro na Rotopis, eu parei o carro lá outro dia, e eles, meu irmão, você pode dar um abraço para a gente, tá aí, um abraço. Ô, Mulambada, presta atenção, os meninos lá do estacionamento, só tem o meu irmão cheio. Os caras fazem um estrago desse aí, velho, e depois vão presos, os caras vão presos, tá bem? Ok até aí? Igreja, ok até aí? Tiago, tá de boa? Sim. Tá, então vamos lá. Os caras fazem esse estrago todinho, todinho, aí vão presos. Depois que vão presos, começam a reclamar que a maçã, a fruta que tem que comer no almoço, não tá boa. Hoje, de manhã cedo, o moleque tava reclamando de que ele não tem como recuperar, se ele tiver preso daquele jeito, velho, não tem que recuperar não, não tem que ir pra ir. Vocês estão me assistindo agora, ah, que você é muito assistido na cadeia, fica à vontade pra mudar de canal, eu vou preso, bandido. Mas eu sei, pra que vocês foram fazer isso aí, velho? Pra que foi roubar, assaltar, roubar, sequestrar? Pra quê? Ah, porque eu precisava, e se for assim, se for assim, me avisa como é que é o caminho das pernas, que eu vou conversar também, ó. Pena que eu perdi o tempo de compatibilização pra ser cão de gato, né? Você quer ver? Você quer ver como é que a bandidade sabe o que tá fazendo? Coloca o áudio pra mim, de uma das sonoras que a gente teve aqui. É, senhor, ilegal é, mas eu tava precisando. Uma das entrevistas que a gente fez. Ilegal, você sabe que é ilegal o que você fez? Isso é ilegal, é, mas eu tava precisando. Né? Então eu fico perguntando pra mim o seguinte, você que é meu telespectador, meu internauta, conversa comigo, fala comigo aqui pela rede social. O cara pratica um crime, vai preso, porque a lei diz. Só que essa mesma lei diz que ele tem que comer maçã, fruta, no almoço e no jantar. Tá bom pra você, não? Você que tá aí saindo de casa, cedo, ralando, pra ganhar mil, mil e cem conto por dia. Você consegue levar pro seu filhinho em casa, onde você mora, uma bandeja com arroz, feijão, carboidrato, proteína, legumes, fibras e fruta ou doce, pra poder fazer a refeição completa? Você consegue fazer isso? Pois é, meu velho. Então, o macete é esse. Se você não quiser ficar super bem acomodado numa cela onde só cabem quatro e tem quarenta, se você não quiser passar por isso, não cometa crime. Tem coisa mais fácil que isso, não? Tem coisa mais fácil que isso, não? Olha só esse flagrante, hein? Olha só esse flagrante agora, uma hora e nove minutos. Uma carreta tombou na BR-262, próxima a São Gonçalo do Pará, que fica no centro-oeste do estado. O motorista perdeu o controle da direção e tombou no canteiro central, olha só. O cara lá vai, caminhão, dormindo aqui, galera. Lá tombou, 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 tombou. Aí, galera, filmei agora, viu? Pensa pra você ver num aperto aqui, ó. Parar aqui agora pra ver se você machucou, ó. Agora, na minha frente. Deus me livre, tô até tremendo. Só Deus mesmo pra não ter machucado, viu? Mas... Arrebentou tudo. É, Minas Gerais, o caminhoneiro de 67 anos ficou preso às ferragens e foi socorrido pelo resgate. Infelizmente, ele não resistiu aos ferimentos e morreu. Mas me chamou a atenção, diretora, é o princípio do áudio, da narração da pessoa que tá fazendo a imagem, porque ele tá dizendo exatamente que ele teria dormido no volante. Ele ultrapassou o cara, percebeu isso, ou na ultrapassagem, ele pôde perceber que o cara tava dormindo. E acredito eu, motorista que sou, que tenha sido, é mais fácil ele perceber... Aí, eu não sei, o caminhão, a bolé é alta, né? O cara lá vai, o caminhão dormindo aqui, galera. Lá tombou, tombou, tombou. O cara vai no caminhão dormindo, galera lá. Tomou. Narrou. Em tempo real. Eu falo. Isso aí vem mais uma vez... Ou melhor, volta pra cá, por favor. Mais uma estatística. É o que vai acontecer. Mais uma estatística. Porque a gente viu aí, um número enorme. Me chamava a atenção, meu querido Geraldo Moreno, que trabalha comigo há 10 anos, meu time, me chamava a atenção, Geraldo, que disse pra mim, assim, você percebeu, depois das greves, da greve do caminhoneiro pra cá, a quantidade de acidentes envolvendo caminhoneiro. Pessoal, Geraldo, normal, infelizmente, normal. Não. Os caras agora estão tendo que faturar. Os caras agora estão tendo que tirar o atraso daquele tempo que ficaram parados. Então, os caras já andavam arrebitados. Agora nem se fala. Eu fico muito triste de ver campanhas e mais campanhas e mais campanhas. E, infelizmente, a minha minerada continua morrendo. Olha que sim, agora sim. Põe aqui pra mim. Recado pra BH e região. Chegou o Minas Cap especial de agosto com prêmios que não acabam mais. Tem Jeep Renegade no primeiro prêmio, outro Jeep Renegade no segundo, mais um Jeep Renegade no terceiro e dois Jeeps Renegade no quarto prêmio. Olha só. E carro é carro que não acaba mais. E o Minas Cap ainda vai sortear 100 mil reais no Gira Minas. Você ajuda a pai, que ainda concorre a mais de 550 mil reais em prêmios. O sorteio é neste domingo, às 9 da manhã, aqui na sua TV Alterosa. Não perca. Fica aqui, minerada. Nossa equipe esteve no Ribeiro de Abreu. Olha só. Foi pra mim. Raimundo é morador do bairro Ribeiro de Abreu, na região nordeste da capital. E há anos convive com o transtorno das cheias do rio que corre nos fundos da casa dele. Ele entra aqui, onde a gente está, é aproximadamente 3 metros de altura de água aqui, 2,5, 3 de altura de água aqui. A água vai dentro daquela casa ali, vai dentro da outra. Já perdi aquele fusca ali que hoje em dia não vale mais nada, porque a água foi dentro dele, acabou com tudo, acabou com peça, acabou com tudo. Então, assim, estamos perdendo o lote, porque está comendo o lote. A reivindicação de Raimundo não é a única. Todos os moradores são afetados pelo rio, que além de inundar as casas, ainda está poluído e causa mau cheiro. Nós estamos aqui com um problema serioso aqui de esgoto, caindo ali em frente da casa, a porta da casa da gente, né? E não é rede de esgoto, entendeu? A Copasa aqui, ela fala que é só água de chuva. Está caindo há 24 horas e não está chovendo, 24 horas está caindo água lá. Rato, barata, entendeu? Tudo entrando dentro das casas da gente. Nestes vídeos enviados pelos moradores, eles registraram a situação no local. Infelizmente, a gente está ficando com medo já dessa água continuar vindo, limpando o lote aqui e acabar mexendo na estrutura das nossas casas. Olha pra você ver essa água. Você viu, a raiva dela está lá em cima. Segundo os moradores, há cerca de três anos, a prefeitura esteve aqui no local e fez uma espécie de contenção com sacos de areia. Mas na primeira enchente, eles foram carregados com a força da correnteza e depois disso, nada mais foi feito. Agora, os moradores cobram uma solução definitiva. A solução do nosso problema aqui seria o seguinte, fazer um gabião, como fez do outro lado, de fora a fora, dar um pouco mais de 150 metros, pegando a curva do rio até a saída aqui embaixo, onde há enchente das casas. E protegendo lá em cima o barranco, né? Para que não esteja tirando o nosso terreno. Porque a gente já perdeu mais de 10% da nossa parte do terreno lá. Não somos problemas, fazer um gabião de pedra ali, protegendo as manilhas, protegendo as casas da gente. Pois é, vamos buscar essa solução, vamos correr atrás disso, mas olha só, preparando para evitar problemas como esse aí, ó. Uma chuva de granizo causou estragos em São José da Barra, no sul de Minas, olha só. As ruas e também jardins da cidade ficaram cobertos pelo gelo. Os moradores disseram que foram pelo menos 15 minutos de chuva, o suficiente para trazer estragos em São José da Barra. Houve o registro de casas destelhadas e até mesmo árvores foram derrubadas. Segundo a polícia da cidade, não houve o registro de feridos. Pois é, Minas Gerais, aquilo que é possível de ser corrigido, que é a primeira matéria, a gente tem que corrigir, né? Nós temos que corrigir. O gabião é aquele, para quem não sabe, é aquele muro de pedras cercado por uma tela, que faz com que a água seja contida. E aí, eu me lembro de ter falado com o Carlinhos de Mirai, que é um grande amigo meu, que tem que saber a entrada da ponte, chama Jusante, e a outra chama Vazante. Isso foi antigo, meu, mas tem que coordenar isso tudo aí. Por um outro lado, isso aí é omissão. Isso é omissão, isso é descuido, é cuidado. Inclusive, peço desculpas ao morador, que contribui muito para que a situação fique assim. Mas, considerando que ele é um pagador de impostos, ele tem, obviamente, o direito de reclamar as benfeitorias públicas que devem ser feitas no terreno dele. No segundo caso, que eu mostrei para vocês essa chuva de granizo aí, é a fatalidade, né? É uma coisa que não está prevista, é o imprevisível. Mas esse imprevisível gera dano aonde não tem o cuidado público, o cuidado do cidadão. Vem para cá, minerada. A Fena Couro está no Carrefour Contagem e você tem que aproveitar, sem dúvida nenhuma, a maior liquidação de inverno da região. A feira continua até domingo, dia 5. Você tem que correr para lá e aproveitar os últimos dias. São diversos expositores com o melhor da moda de inverno. Lá você vai encontrar malhas de tricô, jaquetas de couro, bolsas, calçados, bijuterias. Então, não perca tempo. Até o dia 5, de 12 do meio-dia até as 10 horas da noite, sábado e domingos. E de 2 da tarde até as 10 da noite, de segunda à sexta. Feira de malhas e couros no Carrefour de Contagem até domingo. Você não pode perder, tá bem? Vem comigo. Uma pesquisa feita pelo Ibope afirma que 59% dos brasileiros dizem não saber em quem vão votar ou se vão anular o voto, por exemplo. Isso mostra o pessimismo e o desinteresse do povo nessas eleições presidenciais. A repórter Denise Guerra conversou com especialistas e foi à rua ouvir os belo-horizontinos sobre esse assunto. Vamos ver. Faltando dois meses para as eleições, como está o entusiasmo do eleitor? Em primeiro lugar, eu não vou votar, tá? Porque eu não acredito em nenhum desses candidatos que estão aí. Se todo mundo pegasse para votar de verdade, aí eu estaria mais confiante. Porque a gente não leva a sério. Infelizmente, o brasileiro não leva a sério o voto, né? A insatisfação com a corrupção e o descrédito na classe política interferem no ânimo do eleitor. Uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional da Indústria revelou que aumentou o número de eleitores indecisos ou com a intenção de votar em branco ou nulo. Esta é a maior parcela já registrada em pesquisa das últimas cinco eleições. O foco da pesquisa foi a eleição presidencial. Das duas mil pessoas ouvidas, novecentas se dizem pessimistas ou muito pessimistas. Setecentos e sessenta eleitores disseram que não têm nenhum interesse nas eleições de outubro e quatrocentos e sessenta afirmaram ter pouco interesse. Já trinta e oito por cento dos entrevistados, o que representa setecentas e sessenta pessoas, disseram ter muito interesse ou interesse médio. Para este cientista político, a falta de investimentos para a melhor condição de vida do brasileiro reflete no desânimo da população. Essa falta de esperança tem dois motivos. O primeiro, tudo o que ele tem percebido e visto sobre o comportamento dos nossos políticos. Não só agora, mas revelado agora, trazido à tona agora, o que mostra uma certa aversão ou um distanciamento em relação ao que os políticos fazem e o que deveria fazer. Mas, além disso, há um outro fator. O eleitor apostou muito na troca da presidente Dilma pelo presidente Temer. Achava que nessa troca tudo iria melhorar. E não experimentou essa melhora. A pesquisa feita pelo Ibope também apontou que das duas mil pessoas entrevistadas, seiscentas e vinte disseram que vão votar em branco. Vinte e oito por cento das pessoas ouvidas, ou seja, quinhentos e sessenta, não quiseram responder à pergunta, o que indica indecisão. Não há a possibilidade de uma eleição ser anulada a partir do número de votos brancos e nulos dado pelo eleitor. Então, independente do número de pessoas que votarem em brancos ou nulos, o resultado apurado na urna será o que será válido. Segundo o diretor-geral do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, as mudanças só vão acontecer se houver a participação dos eleitores, com o voto consciente. Se o eleitor quer participar, ele precisa comparecer e, de preferência, escolher um candidato, conhecer o seu candidato, votar com consciência. É o apelo que a justiça eleitoral faz. Para quem vai exercer o voto, o dia 7 de outubro representa uma esperança para um novo tempo. Se nós todos nos reuníssemos e votássemos certo, eu creio que a gente consegue mudar o nosso país. Depende de nós, né? Depende de nós. Escolhemos o melhor entre esses que se apresentam hoje. E é o melhor para o cargo majoritário. Presidente da República, governador do Estado e os dois senadores que vão ser eleitos agora no Brasil. Mas não se esqueçam que você vai ter que votar para deputado estadual, deputado federal, dois senadores, um governador e um presidente da República. Então, precisa entender, nós precisamos entender que essa eleição tem compromisso com o nosso dia 8, dia 9 de outubro de 2018. Porque serão essas as pessoas que nós vamos colocar lá para mudar a lei de trânsito, para mudar a feminicídio, para aumentar a pena de bandido, para tirar direito de bandido, para entregar direito e garantir a execução para o cidadão. A gente está fazendo a nossa parte, que é alertar você. Eu queria, inclusive, alertar você que o posto de saúde de Varginha, no sul de Minas, está sem médico. É isso mesmo. A população não sabe mais o que fazer. A prefeitura admite a necessidade de contratar novos médicos. Segundo ela, já abriu o processo seletivo para contratar esses profissionais. Mas eu quero deixar registrado que o alerta, ó, está de olho. Vamos ver. A rotina de Viviane é pesada com três filhos pequenos. Ela conta que está enfrentando dificuldades para achar pediatra para as crianças. Sempre eu estou aqui no PCF para procurar pediatra, para cuidar dos meus filhos, né? E eu estou até com uma sobrinha minha que fez o exame há dois meses atrás e até hoje não tivemos resposta com o pediatra. E eu preciso mostrar esse exame dela. Joyce enfrenta o mesmo problema. O filho mais novo está com fimose e não aguenta nem fazer xixi. A dona de casa reclama que, do jeito que está, vai precisar pagar uma consulta. Que é uma vergonha. Você vai na secretaria, você liga, eles descascam a gente no IAMI ainda, eles falam que não tem. Não tem nem previsão para ter. A prefeitura assumiu que está faltando pediatra em Varginha. No total, são 22 PSFs espalhados pela cidade e mais cinco unidades tradicionais. Em cada PSF tem médicos da família para auxiliar no atendimento. Aqui neste Poço de Saúde, no bairro Sion, são dois clínicos gerais. Mas, segundo a prefeitura, os dois estão de licença. Está difícil. A gente já foi lá na secretaria duas vezes. Juntou um monte de mãe lá na porta e isso não pode fazer nada. Segundo o secretário de Saúde, Mário de Carvalho, o problema é causado pela falta de profissionais. A prefeitura já abriu edital para contratar os sete pediatras que estão faltando. Os editais têm dado deserto por falta de procura desses profissionais. Realmente, nós estamos atravessando um período muito difícil porque nós não temos a procura desses profissionais para se ingressarem na atenção da nossa rede. O secretário acredita que em breve isso será resolvido. Esse edital é para 6 e 7 de agosto agora, que é o período de inscrição. Depois tem o processo seletivo, depois vem a contratação. Se aparecer médico que interesse pelo cargo, é uma questão de 30 dias e ele já estará trabalhando. Minerado, e por falar em saúde, começa na próxima segunda-feira, dia 6 de agosto, a campanha nacional de vacinação contra a poliomielite e o sarampo. O repórter Daniel Ferreira tem as informações. Olha só. A preocupação voltou à tona depois que 63 casos suspeitos foram registrados em Minas Gerais, de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde. Na capital, seis casos suspeitos também foram registrados. Eu converso agora com a doutora Lúcia Paixão, que é da Secretaria Municipal de Saúde. Doutora, como que vai funcionar a campanha? A campanha inicia-se na segunda-feira, dia 6, e vai até o dia 31, tendo como público-alvo as crianças de 1 a 4 anos, com o intuito de que a gente melhore as coberturas vacinais, principalmente contra o sarampo e contra a poliomielite. As pessoas acima dessa idade também podem se vacinar? Sim, as pessoas devem verificar a situação do seu cartão. Veja bem, os adultos e as crianças maiores do que 5 anos não são foco, não são público-alvo da campanha. Entretanto, na rotina, a vacina está disponível para toda a população até 49 anos. Em Belo Horizonte, não há nenhum caso confirmado? Não, não há nenhum caso confirmado de sarampo. Mas nós estamos atentos aqui e orientamos os profissionais de saúde que, diante de um caso de febre com manchas vermelhas no corpo e sinais de infecção respiratória, como coriza, conjuntivite e tosse, é feito, então, um bloqueio vacinal em todos os contatos daquele caso suspeito. Ok, doutora, muito obrigado. Lembrando que a campanha vai até o dia 31 de agosto. Até 31 de agosto. Eu tenho esperança em Deus que vocês ainda não vão arrumar um jeito de aplicar essa injeção sem agulha. Eu vou para o intervalo, eu volto já, já. Dia 5, é dia de você... Minerado, está chegando o dia deles, o dia dos pais, os nossos dias, né? Você já comprou o presente para o seu papai? A expectativa dos comerciantes é do aumento nas vendas e muitos consumidores não querem saber de fazer prestação, não, tá? Vão pagar à vista, olha só. O que você queria ganhar de presente do dia dos pais, dos seus filhos? Para mim, só um abraço e feliz dos pais já me satisfaz. Aí o resto é com eles. Sapato, paletó e blusa social. Essas são algumas das opções que você pode presentear o seu pai. A gerente desta loja, que fica na região sul de BH, garante que todos os anos as roupas são muito procuradas. A nossa expectativa, a gente já está conseguindo atingir, né? Que é o crescimento de 10 a 15%. A gente está conseguindo superar o ano passado, que já foi muito bom. E essa época é o nosso segundo Natal, né? Outro segmento que também tem atraído os olhares de quem quer dar um presente ao pai é o de óculos. Nesta loja, as vendas para data estão maiores do que no ano passado. A ideia é justamente isso, é mudar um pouco mais o presente para agradar nesse dia dos pais, né? Dar um presente um pouco mais inovador. E você, já comprou o presente do seu super pai? Se ainda não, muito cuidado para não se endividar. De acordo com a Câmara de Dirigentes e Logistas, cerca de 2 bilhões de reais devem ser injetados no comércio da capital para o Dia dos Pais. O segundo semestre é um semestre mais positivo para o comércio, porque tem uma injeção maior de dinheiro, né? No bolso do consumidor, né? Algumas empresas e até judiciários já começam a pagar a primeira parcela do décimo terceiro já, desde agora. O dinheiro será a forma de pagamento mais utilizada pela maioria dos consumidores. Os consumidores, nessa nossa pesquisa, apresentaram aí uma preocupação em não se endividar para o futuro. Então, dois terços aí quer pagar à vista mesmo. Um terço com dinheiro e um terço com cartão de débito. Daniel já sabe como vai presentear o pai dele. Eu quero dar um terno para ele. Você acha que ele vai ficar feliz com isso? É, acho que sim. Seja muito feliz, papai. É isso aí. Que a gente possa falar isso para mais pessoas, de coração mais aberto. E é com esse coração aberto que eu quero agradecer a Oriental Medic, que eu vou lá falar dele já já, e a todos vocês que confiam aqui na TV Alterosa e na Alterosa Alerta, o anúncio dos seus produtos. Para nós é muito importante saber como é que funciona a recepção dos seus produtos. A partir de segunda-feira, minerada, eu vou apresentar para vocês o que existe mais moderno em colchão, com vibromassagem, com tratamento em camadas, tudo feito com muito carinho para você, da Oriental Medic. que trabalhamos mais de dois anos para poder tornar esse colchão uma realidade para você. E olha, importantíssimo, viu, mãe? Ó, selo do Inmetro. Então faz um favor para mim. Se você vai ou sairia para comprar colchão, nesse final de semana não faça isso. Segunda-feira você vai saber o telefone para poder comprar o seu. Obrigado, galera da Oriental Média. Vou ficando por aqui, Sr. Paulo. Obrigado pela companhia, obrigado pela audiência. Juízo no final de semana e até segunda-feira, 7 horas da manhã, se Deus quiser. Tchau, minerada. Obrigado. Obrigado.